Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui fala o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, já tinha um tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui. Graças a Deus, eu terminei todas as challenges de todas as armas do jogo. Eu vou mostrar pra vocês agorinha. Mas assim, cara, demorei mais do que eu esperava realmente. Mas assim, eu demorei na real porque eu não fiquei 24 horas por dia jogando. Se eu tivesse ficado bem mais tempo, talvez eu tinha encurtado aí alguns dias, né? Mas assim, não me arrependo, saí no fim de semana, bebi pra caralho, ontem mesmo. Então eu tô com uma leve ressaquinha aí. Mas cara, esse vídeo aqui é pra falar um pouco sobre a situação do jogo. Vou dar meu ponto de vista, né? Tinha uma galera cobrando aí meu ponto de vista. Eu não falei nada porque, cara, eu tava tão focado aqui nessa camuflagem que eu queria só terminar isso logo. E agora que eu terminei, eu já consigo falar o que que eu acho. E eu consigo mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas assim, eu vou fazer um vídeo separado sobre as bazucas que eu deixei por último. Eu fiquei muito tempo pra terminar as bazucas, véi. Nossa senhora. Cara, vocês vão entender. Vou lançar as bazucas. Mas o que acontece? A gente tem um leve problema aqui, né? Que é o seguinte. A minha secundária tá bugada. A minha mag não tá bugada. Essa daqui, ó. Então, eu tenho o gold em todas as pistolas já. Essas aqui. Pá, 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 pá. Gold, tudo. E a magno, ela não tá funcionando essa primeira challenge aqui, ó. Ela não conta. Eu não sou a única pessoa que tá com esse problema. Eu já vi muita gente tá com esse mesmo problema. Inclusive, uns dos caras que foram os primeiros do mundo a pegar a camuflagem, eles tão com esse mesmo problema que eu aqui. Mas então, falando sobre esse grind aí da camuflagem. Cara, eu acredito ser o primeiro do Brasil. Pelo menos aqui no YouTube, certo? Não vi nada sobre isso aqui no YouTube. Pode ser que tenha algum maluco aí que virou todas as noites durante três semanas. E, tipo assim, conseguiu pegar de mim, certo? Mas, assim, aqui, pelo menos, né? Com vídeos e provas, é a primeira do Brasil. Eu fui também um dos primeiros do mundo a pegar. Não fui o primeiro. Teve uma galera aí que, meu amigo, teve uns caras que pegaram em duas semanas. Sim, mais de duas semanas. Mas aí, esses caras, eu vi eles falando que, tipo assim, eles revezaram conta, né? Então, foi mais de uma pessoa jogando na mesma conta. Tipo, um cara joga durante a noite inteira, o outro joga durante o dia. Então, aí fica bem mais fácil, né? E uns outros caras pegaram em três semanas, mais ou menos. Eu peguei em quatro agora. Dava pra ter feito mais rápido. Mas, como tá bugada a camuflagem, não tem como você liberar ela. Acabou que não fez muita diferença, entendeu? Mas, o que acontece? Esse jogo tá com um sério problema de bugs. Todas as pessoas que já pegaram a camuflagem, todas estão com ela bugada. Não tem uma pessoa no mundo que conseguiu pegar essa camuflagem ainda. Porque todas tá bugado. Alguns é um assalte. Alguns é a RPG, a bazuca. Alguns é a pistola. Todo mundo tem alguma arma que tá bugada. Então, assim, não tem como mostrar gameplay pra vocês. A única imagem que a gente tem da camuflagem é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eles mexeram nela, inclusive. Mudaram ela. Achei interessante pra caramba. As armas, elas não ficavam todas completas, assim. Tipo, algumas partes ficavam pretas ainda, saca? E eles mudaram. Tá vendo aqui, ó, na car, por exemplo? Essa parte de baixo aqui, ó, era toda preta. Não tinha esses detalhes azuis aí, ó. Esses detalhes azuis tá como se fosse o gold. Quer ver, ó? A camuflagem gold. Tá vendo que ela tem uns detalhes amarelos, assim? Uns detalhes de gold, onde era preto? Pois é. A nova camuflagem damasco está desse jeito. Então, assim, achei fantástico. Achei incrível. Mas, então, dito isso, eu vou entrar numa partidinha aqui e aí a gente conversa um pouco sobre a situação do jogo. Vou falar o que eu tô achando dele e tudo mais. Depois de um mês grindando nessa bagaça. Inclusive, vou mostrar meus status aqui. Cara, a arma que eu mais usei até agora foi a AK. Eu não joguei muito. Praticamente, eu não joguei de sniper nesse jogo. Só joguei de AK fazendo as challenges da bazuca e tudo mais. As últimas que eu deixei pro final. Então, por isso que ela tem mais kills. Mas o meu KD tá 1.24. Eu acho que tá um KD até bom pra quem tava fazendo challenge. Porque, meu amigo, quando você faz a challenge do escudo e bazuca e faca e o resto dos trens, você não consegue um KD bom. Então, assim, tá ótimo. O meu maior streak até agora foi 21. Isso porque eu não joguei pegando streak ainda. Foi só na brincadeira mesmo. Scorpion, minuto 92. Win-loss ratio 0.86. Isso aqui nunca é alto no meu. Sempre perco bastante. E, cara, o total... O tempo total de jogo tá 9 dias e 15 horas. É mais ou menos isso que você tem que jogar pra você conseguir a camuflagem da máscara, certo? Todas as pessoas que eu vi e pegaram falaram isso. É em torno de 10 dias, mais ou menos, né? Arredondando pra cima, assim. Bora puxar uma partidinha aqui que a gente conversa um pouquinho melhor. Então, gente. Tipo assim. Falando sobre o jogo agora. Cara, teve uma atualização aí. Deixa eu mutar os caras, esqueci. Teve uma atualização aí essa semana. E todo mundo tava achando que ia ser uma super atualização, ultra atualização. E acabou que não foi. Eles corrigiram alguns bugs, adicionaram algumas coisas ou outras. Mas não foi aquela coisa, assim, que mudou muito o jogo, né? Igual muita gente tava esperando. Cara, esse aqui é o código com mais bugs que eu já joguei na minha vida, velho. Tipo, não entenda errado. Eu tô amando o jogo. Eu gostei muito desse jogo. Eu acho que, assim, a mecânica do jogo tá muito boa. As armas, os sons, os gráficos, tá tudo muito bom. Só que o jogo tem defeitos muito fortes no quesito de design mesmo. Qual que é o problema desse jogo principal pra mim? Esse jogo é o seguinte. Ele é um jogo que foi feito para noobs. Foi feito para players novos. Entendeu? Porque é aquela história que eu já falei. Player antigo não gasta dinheiro. Player antigo não paga 100 reais numa skin. Entendeu? Player novo. Galerinha mais novinha aí e tal. Já é um pouco diferente. Então, o que acontece? Activision deve ter chegado nos caras e falado. Olha, vocês fazem esse jogo aqui de forma que os players novos tenham vantagem em cima dos players mais antigos. E aí, o design do jogo foi feito pra isso. O jogo pune quem ruxa. Se você sai correndo que nem um louco, cara. Provavelmente você não vai conseguir jogar tão bem igual você jogava nos outros codes fazendo a mesma coisa. Então, assim, esse é o problema desse jogo. E, cara, outra coisa muito... Que eu acho que foi muito errado aqui é o seguinte. O jogo, ele foi... O marketing do jogo, ele foi feito dessa forma. Tipo assim, cara, olha só. Voltando às origens. Modern Warfare. Não sei o que. MW2. E tal. E, cara, isso apela muito pros players antigos. Isso apela muito pros players antigos. Então, a maioria da galera que tá jogando esse jogo aqui... Ou que, pelo menos, comprou o jogo... É player antigo. Muita gente que jogava COD voltou... E tinha parado, né? Com futurismo e tudo mais. Voltou pra esse COD aqui. E aí, o que acontece? A galera volta pro COD e vê que não é lá essas coisas. Porque o jogo tá com esses problemas de design, entendeu? Cara, esse foi um ponto extremamente negativo pra mim. Eu acho que o jogo, se ele continuar dessa forma, ele vai morrer, sim. Certo? Ele vai morrer. Por mais que ele seja um jogo incrível... E eu gosto muito. Tô gostando muito desse jogo aqui. Ele não vai sobreviver dessa forma. Não tem como você... Não tem como você ficar jogando um COD... Que você não consegue nem correr direito. De tanto camper... De tanto que você é punido por esse playstyle agressivo, entendeu? Não é possível. Por mais que tenha a galerinha... É, cada um joga do jeito que você quer. Nhe, nhe, nhe. Paguei, não sei o quê. Pois é. Tá, tudo bem. Mas assim, querendo ou não, o COD é um jogo arcade. Ele é um jogo fast paced. Ele é rápido. Ele foi feito pra se jogar rápido. Então assim... A maioria das pessoas gosta de jogar assim. Tem uma galera que gosta de camperar. Gosta de ficar parado. Mas não só a maioria das pessoas, entendeu? E num jogo que a maioria das pessoas acaba jogando assim... Porque são forçadas a jogar assim... Muita gente vai parar de jogar o jogo. Entendeu? Então assim... Eu realmente espero que eles façam uma mudança no design do jogo. Não acho que tem que punir os campers. Ah, bota pra explodir se a galera ficar parada. Não é assim também. Mas cara, você não pode punir quem ruxa. Certo? A galera que ruxa tem que ter a mesma vantagem do que a galera que campera. Simples assim. E aí volta a ser o que era. Porque assim... Os campers sempre foram a minoria. Nunca foi a maioria. E desse COD aqui é o que tá acontecendo. Então assim... Essa é a minha opinião sobre o jogo. É um jogo extremamente bem feito. Extremamente bem feito. Cara... Se for comparar com os CODs dos últimos anos... Meu amigo... É muito melhor. Isso eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Sobre a qualidade do jogo. Mas esses problemas de design aí... É o que tá pegando mesmo. Certo? Mas então... Voltando nas camuflagens. Cara... Esse foi o COD que eu mais achei difícil pra pegar camuflagem. Galera que... Não tem muito tempo aí. Rapaz... Vocês vão ficar o ano inteiro. Sem brincadeira. Galera... O lance é ter tempo. É só isso. Tempo pra jogar. Porque... Não é impossível. Tem algumas challenges que são extremamente difíceis. Que eu acho que exageraram. Certo? Eu vou fazer um vídeo... Nossa... Achei que eu tava com outra coisa. Achei que eu tava de Thermite. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as bazucas. Porque assim... Tá muito complicado. Eu fiquei... Olha... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei o mês inteiro... Fazendo challenge de bazooka. Eu coloquei as bazookas secundárias. E eu recomendo vocês fazerem isso. Coloca as bazookas secundárias. E vai fazendo as challenges junto com as primárias. Entendeu? Porque esses adiantam muito. Adiantam muito. E tipo assim... Minhas bazookas já estavam extremamente adiantadas. Quando eu terminei a última classe. Que foi as assaltos. Cara... Mesmo assim... Eu fiquei cinco dias... Pra adorar as bazookas. Cinco dias. Só com bazooka na mão. Só bazooka. 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 Cinco dias. Bazookas. Então assim... As bazookas são as challenges mais difíceis do jogo. Não tá fácil. Tem muita challenge difícil de bazooka. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E aí... Mano... Vai dar muito trabalho. Já aviso isso daí. Mas cara... Eu gosto muito desse grind. Vocês sabem... Todo ano... Eu tenho esse grind aí. Terceiro ano consecutivo. Que... Eu consigo ser o primeiro do Brasil. Né? Naquelas condições que eu disse. Não sei se realmente sou o primeiro... Ah... A primeira pessoa mesmo a pegar. Não sei. Mas aqui no YouTube pelo menos... Isso eu garanto pra vocês. Então assim... Conseguimos completar essa meta aí. Mais um ano. Agora os vídeos vão voltar ao normal. Certo? Eu sei que tava chato. Vídeo só de camuflagem. Camuflagem, camuflagem. Mas é porque era o que eu tava fazendo. Entendeu? Agora eu vou voltar ao normal. Snipada violenta. Zoeira pra caramba. Vai ter muita zoeira. Esse jogo é muito bom pra zoar os outros. E... Cara... Deem sugestões aí. Eu vou fazer vários, 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 várias séries aqui. Vou voltar com séries antigas. Mas assim... Cara... Tô muito feliz. Tô muito feliz. Finalmente posso descansar. Posso parar de jogar desse tanto. Não aguento mais jogar desse tanto. Quero voltar pra minha rotina normal. Voltar pra minha rotina tranquila. Sabe? Fazer as coisas que eu faço normalmente. Mas assim... Comentem pra mim. O que vocês estão achando desse grind aí? Eu sei que não é o vídeo que vocês esperavam. Eu vou trazer um vídeo ainda. Mostrando a camuflagem in-game. Mas eu precisava fazer esse vídeo aqui. Justamente pra dar o update pra vocês. De como tá vindo o andamento da camuflagem. Entendeu? Mas assim que eles arrumarem o bug. Da pistola. Que eu não acho que deve demorar muito. Mas eu não acho que vai ser tão rápido. Porque se for comparar esse bug. Com o resto dos bugs que tem no jogo. Ele não é um bug tão relevante assim. Sabe? Por isso que eu acho que eles não arrumaram ainda. Porque a quantidade de pessoas afetadas. Pelo bug da camuflagem. Tipo assim. Pessoas terminando a camuflagem. Deve ser nem 10 no mundo. Tipo. Então. E se for comparar com os outros bugs. Que estavam afetando toda a player base. É meio que... Tem uma prioridade aí. Mas assim. Assim que eles liberarem essa camuflagem aí. Que... Tiver disponível. Eu vou trazer a gameplay aqui. Mas cara. Era esse vídeo que eu queria fazer hoje. A gameplayzinha de fundo aqui foi bosta. Eu sei. Não tô jogando nada. Até porque eu tô conversando aqui. Não tô pressionando. Nossa senhora. Não. Tá. Essa jogadinha aqui valeu, né? Valeu. Vamos combinar isso aí. Mas... Cara. Era esse o vídeo. Era só pra falar sobre o jogo. O que que eu tô achando. Pra falar um pouco sobre esse grind aí. É... Eu vou dar uns vídeos de dicas ainda. Vou fazer os vídeos. Falta alguns. Se eu tô ligado. Falta pistola. Falta... Um monte. Falta um monte. Eu vou fazer ainda. Galera que curte pegar as camuflagens aí. Vou dar uma ajudinha pra vocês. Mas... Gente. É isso aí. Eu tô gostando bastante desse jogo. Apesar dessa crítica aí que eu fiz agora. É um jogo muito bom. Então... Quem... Quem tá assim meio receoso de comprar. Cara... Sinceramente eu compraria, viu? Porque... Eu acho que eles vão resolver esses problemas que tem. Esses problemas que tá rolando aí. Porque... Se eles não resolverem. Eles vão perder muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, saca? Então assim... Querendo ou não. A Activision não é besta. E... Eles não vão deixar essa oportunidade passar, né? Mas assim que eles forem resolvendo o jogo. Trazendo mudanças. Eu vou trazer aqui pra vocês também. Comentando sobre. Vocês sabem que... Eu sempre comento essas paradas. Inclusive eu não tava dando opinião justamente por causa das camuflagens, né? Mas... É isso aí. Esse foi o vídeo. Valeu por ter assistido. Dá um like aí se você curtiu. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fim.